Explique o que você viu desse homem. Como assim? Não, eu não quero ser indelicada, mas tipo assim. Você é linda, maravilhosa e ele é feio, horroroso, parece um cacto. Ah, amiga, eu gosto dele. Não, olhe na boga de meus olhos. É dinheiro que você tá devendo a ele? É ameaça de sequestrar alguém? Não, eu acho ele uma gracinha. Ah, tá cheirando um craque, certeza. O amor é cego, amiga. O seu é cego e drogado. O que importa é a beleza interior. Concordo, mas precisava pegar um moncego? Para, que ele não é tão feio assim. Tá bom, ele é. Mas é o meu feio e o lindo. Crente aos pais. Eu amo o meme, ele é meu dengue. Você precisa ser estudada. O que importa é o amor, dane-se a beleza.